Bom, pessoal, meu nome é Léo, eu moro em Toronto, no Canadá. Eu resolvi fazer o curso com a Lirani, Aureicoterapia Neurofisiológica, sou a S24. Fiz o curso ano passado, 2021, e de lá pra cá eu tenho tido ótimos resultados, resultados excelentes. Eu não tinha dúvida, quando eu comecei a fazer o curso, que eu teria esses resultados, porque já tinha visto alguns depoimentos de pessoas e o jeito que a Lirani tem ensinado também, só aqueles vídeos já me compraram já. Eu vou fazer o curso, fiz, estou feliz, e são inúmeros resultados aqui, como problemas de articulação, problema lombar, problema de dores musculares, ansiedade, a gente mora fora de casa, fora daí do Brasil, então tem, sim, muitos casos de pessoas ansiosas aqui, pessoas depressivas. Então, eu tenho usado a Aureicoterapia pra resolver esses casos, e nós temos muitos casos, que em outra oportunidade, eu poderia estar falando aqui caso por caso. Então, agora esse vídeo é só mesmo pra dar esse depoimento de que, sim, o curso é um curso muito bom, a Lirani ensina muito bem também, ela é uma ótima profissional, tá sempre sorridente ali conosco, ensinando, paciente, e com isso a gente aprende com mais facilidade. Pra todos vocês que não fizeram o curso ainda, eu indico, pode fazer, faça sim, que você vai ficar satisfeito. No que diz respeito a casos em particular, a gente pode estar falando depois no outro depoimento, não tenho tempo agora, e a vontade de estar falando de tudo aqui, né? Mas não tem. Então, problemas de ansiedade, depressão, problemas musculares, problemas nervo ciático, né? Já chegou uma pessoa com nervo ciático, que sabe, sorrindo, feliz da vida, e vários outros problemas. Então, o curso, ele ensina tudo isso, como você cuidar desses problemas, e eu aprendi do zero, e hoje, com pouco tempo, já tô tranquilo, quando uma pessoa me procura, eu sei que ela vai ter resultado. Obrigado, Irane, e que Deus te abençoe e você continue sendo essa professora linda e maravilhosa, e que tem os ajudado muito.